Bom dia, senhores. Tudo bom? Um grande dia pro senhor. Só de olhar pra cara do Equelas, me dá vontade de rir. Equelas, mano, me dá vontade de rir. Galera, seguinte. Tá aqui o Coiado. Sei que foi. Coiado, dá bom dia. Bom dia. O pessoal querendo saber por que do gato e do rato. Ah, do rato eu não sei não, velho. Mas o gato lá, a gente fricar pra você ir. É... Eu tava trabalhando ali, lavando as peças ali do FH. Que tava ali. Aquela que é FH o mais novo que o meu pai fez, a negócio da geração. Aí essa porcaria aqui, mais o machão da bombona. Começou a falar que tinha um gato querendo pegar meu passarinho. Aí parece... Aí de tantas falarem, eu saí andando aqui, ó. Parece que eu ia carregar esse FH aqui, ó. Aí cheguei lá, não tinha porra nenhuma de gato, velho. Deu uma vontade de dar um burro no meio da cara desse lá, com o do Vinícius lá. E toda hora ele tava... Não, não. Tava que pegar meu burro no meio, ó. Não. Ele tava assim toda hora lá, velho. Eu fiquei com raiva. Um bom beijinho de trabalhar lá, ó. Manda um alô aí pra quem quiser te seguir no Facebook. Aí, ó. Segue lá, ué. Rian, o Facebook é Rian Duarte, o Instagram é Rian Oliveira Duarte. Os números de telefone eu não sei de qual. Não, mas agora vamos, vamos, mineiro. Já que nós estamos assim, meio disponíveis hoje, vamos fazer uma revelação? Do Vinícius Machão da Rondônia? Tem que esperar ele chegar, pô. Ah, mas daí ele estiver aqui. Aí não tem graça se não estiver aqui. Tem que esperar ele chegar pra gente rir na cara dele. Então, beleza, galera. Mais tarde nós vamos fazer um vídeo da revelação do Machão da Rondônia. Eu e o Coyado vamos revelar aí uma coisa que a gente viu e que a gente acha que deve ser compartilhada com vocês. Olha a cara desse Coyado. Esse fantasma. Você tá precisando da namorada ainda, filho? O quê? Eu não sei. Eu não sei. Tá ou não tá? Deixa eu trabalhar ali, pô. Então vai trabalhar. Tô aí mais um dia na MG Dias, segunda-feira brava. Ó meu amigo Perobão. Vou filmar aí, colega. Você vai querer aparecer? Olha lá. Ele é irmão do canal, soldador. Galera, hoje nós vamos falar sobre o motor Cumbis e SB. Nós vamos desvendar todo o mistério dessa criança aqui, ó. Pera aí, Perobão, só um minutinho. Eu vou incomodar o C.I., cara. Nós vamos desvendar todo o mistério dessa criança. Então, galera, seguinte. As peças estão ali. O bloco tá aqui. Capa de mancais. Tô instalando. Vou instalar o eixo de vila brequim. Vou instalar o eixo de vila brequim. Certo? Vou instalar o eixo de vila brequim na criança. Já instalei todas as bronzinas. Veja um detalhe. Não se esqueça, galera. Todo vídeo que eu faço que eu tô montando o motor, eu explico, ó. A bronzina tem um rasdozinho. Sempre colocar no local, ó. A bronzina de encosto desse aqui, ó. É no sexto mancal, ó. Um sexto mancal. Se você contar, aqui vai dar o sexto. Que é de lá pra cá. Traseira do motor é aqui. Aqui dá o sexto. Correto? Instalou. Belezinho. Sempre coloca. Sempre passa bastante óleo. Um detalhe. O motor foi pra retífica. A retífica do Xandão, vocês viram aí. Ela pegou, ela usinou o bloco. Ela usinou pra mim o bloco. Fez todo o sistema de usinagem. E eu vou fazer a montagem. Outra coisa muito importante, galera. Vai instalar, ó. Marca de capa pra capa. O primeiro passo que eles fazem lá, é o seguinte. Eles colocam todas as capas. Eu vou colocar só uma aqui. Todas as capas. E confere esse alinhamento, ó. A gente fala alinhamento de caixa. Tá vendo aí, ó. Confere pra que a bronzina não gaste desigual. Entendeu, galera? A bronzina não gaste desigual. Aí confere todo o alinhamento. Que é o alinhamento das caixas. Tá aí, galera. Aí vocês vão acompanhando o vídeo do montagem. Vou instalar. Vou mostrar o torque. Quero mostrar uma coisa muito importante também. A bronzina fixa, ó. Isso aqui é uma bronzina fixa. Essa bronzina vai na capa de mancal. Mas por que que ela vai na capa de mancal? Porque a que é furadinha vai no bloco pra receber a lubrificação do eixo. Tá vendo? Pra receber a lubrificação. Se você montar invertido, ele vai fundir. Porque não vai ter lubrificação. Beleza? Tá aí, ó. O eixo já tá com as buchas de biela. Com as buchas do eixo comando no lugar. As bielas foi usinada. E o que eu for vendo aí, eu vou fazendo o vídeo pra vocês. Né? Queria poder fazer montando. Mas não dá pra fazer montando. Mas lubrifica bem. Lubrifica bem. E a gente vai montando, né? E eu vou mostrando os detalhes. Ok? Comedores de queijo. Veja bem. Os mancás estão no lugar. Não estão... Não estão torquiados. Tá vendo, ó. Não tá torquiado. Veja aqui, ó. Detalhe que eu falei pra vocês, ó. Eu já lubrifiquei o eixo. Tá vendo? Aquilo lá, ó. Esse lado. É pra aquele mesmo lado lá, ó. Encaixou. Foi. E o lado pro mesmo lado. Se você observar nesse motor cumbis, é muito interessante. Tá vendo essa bolinha aqui, ó. Sempre pra frente. Tá vendo? A maior e a menor. A maior sempre pra frente do motor. E... Esse detalhe aqui, ó. Se você pôr o motor em pé. Vai ser sempre... Pro lado do trocador de calor, ó. Sempre do lado contrário do... Eixo comando, ó. O eixo comando é do lado de cá. E o eixo... E o lado do trocador de calor é do lado de cá. Entendeu? Olha lá pra vocês verem, ó. Aí agora eu vou torquear. Vou conferir folga axial. E eu vou mostrando pra vocês a folga axial. Como é que confere. O porquê dela. Explicando tudo. Beleza? Galera, tá aí. Agora nós vamos conferir a folga axial. Já torqueei aqui o... O peso. Pediu na tabela. Foi 8 kg mais 60 graus. Vou explicar pra vocês como é que dá 60 graus. O que que acontece, galera? O parafuso aqui é sextavado, correto? Que, ó. Se você pegar aqui essa parte que tá montada aqui, ó. Dá 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. A volta tem 360 graus. Certo? 60 graus é um vão desse aqui, ó. Porque 360 dividido por 6 dá 60. Correto? Então, eu marquei aqui, ó. Essa pontinha. Aqui, ó. Essa tinta tava aqui, ó. Aí eu apertei até chegar na que não tava marcada. Então, deu 60 graus. Entendeu? O certo, o correto, era pegar um parafuso. Um torquinho angular de apertar em ângulo. Mas essas ferramentas são caras. Eu tô começando agora. Aí é um método que vocês dá até pra usar em casa. Se vocês precisarem, entendeu? Porque, infelizmente, eu não tenho... Não tô com condições pra comprar um torquinho triangular agora. Porque com o torquinho triangular, você não precisa nem de marcar. Correto? Galera, ó. Galera, ó. Presta atenção. Tá no zero. Peguei uma base fixa do relógio, do eixo do brequinho, ó. Uma base fixa do eixo do brequinho. Tá no zero. A folga axial é de 0,11 a 0,41. Ó lá, ó. Tá no zero, ó. Presta atenção. Se for, se achar, defenda, ó. Tá no zero, ó. Aí você vai e olha a folga que ele tem, ó lá, ó. Tá dando... Confere lá comigo. 17 de folga, ó. Tá vendo? Ó. Tá dando 17 de folga, se vocês observarem. Se vocês observarem, não sei se vai dar pra ver o eixo mexendo, ó. Deixa eu ver se vai dar pra ver o eixo mexendo. Aqui eu acho que vai dar, ó. Vamos ver se vai dar pra ver o eixo mexendo. É, eu acho que não vai dar pra ver, não, que é muito pouquinho. Mas é o seguinte. O que que é essa folga axial? Essa folga axial é tirada por aqui, ó. Aqui as... Aqui as... Que as bronzinas, tá vendo aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Aqui, ó. É aquelas bronzinas de encosto. Lembra que eu falei pra vocês? A bronzina de encosto. Ela tira aquela folga que o eixo faz aqui pra cá. Se você colocar apertado, ela funde aqui, ó. Nos encostos, tá vendo? Então, ela tem que ter essa folga. É uma folga de lubrificação. Outra coisa, galera. Vou deixar um abraço pro pessoal lá da Tecnicar de São Paulo. Rapaz, esses dias falou de mim no... Tava mexendo no caminhão do Cláudio Alcântara. Um grande abraço aí, meu querido. Que Deus abençoe você. Se torna um comedor de queijo também, uai. Vem comer queijo com nós. Dá um pulinho aqui. Cláudio, passa aqui pra nós dar uma... Uma checada nessa onça. Não é a onça? Um grande abraço. Nós mexemos no bode. Nós mexemos no cabrito. Nós mexemos na arma de fogo. Passa aqui pra nós dar uma onça. Nós mexemos no louro também do Polacão. Polacão, um grande abraço. Macarrão, um grande abraço. Vamos contar a continuidade ao trabalho. Comedores de queijo do canal do Mineirinho. Mas é uma trivida esse menino. Porque eu falei que eu ia esperar, que eu ia explicar e já tá pondo os anéis. Galera, esse aqui ó... É o coaiado. É o coaiado. Eu não dou conta de mexer com esse trem de pau do céu, não. Esse é o coaiado. Deixa eu limpar a lente da cama aqui. Esse é o coaiado. Nós estamos aqui ó... Estalando os anéis. Certo? Primeiro anel é o anel do óleo. O anel de raspagem. O segundo anel é o anel intermediário do fogo. Pera coaiado. Leve trem a sério aqui. Você tá falando que a gente tá brincando demais na hora da explicação. Tá vendo? É o anel intermediário do fogo. Coaiado, o que que eu expliquei pra você? Como é que eu coloco os anel? Fala pra isso pra ver se você aprendeu. Tem que pegar esse alicate que eu já esqueci o nome dele. Expansor de anéis. E tem que olhar se tem uma marcação aqui. Que aí a marcação fica pra cima. Não é? Exatamente. Pessoal, vou explicar pra vocês. Aí ó... Eu tô treinando o meu filho... Pra ele assumir a posição do mineirinho. Porque eu lá vou ficando velho, né? E o que eu posso passar pra ele de mais valioso é o conhecimento. Eu não tenho. Infelizmente eu sou pobre. Eu tenho dia e noite pra trabalhar. Então, assim... O que eu posso passar pra ele é o conhecimento. Não é isso, coaiado? É oi. Não é isso que o pai ensina você? É oi. Muito bem. Galera... Esse anel de baixo aqui, ó... Ele não vem escrito top. Porque ele é o anel mais frágil. Tá vendo? Ele tem essa marquinha lá, ó... Essas duas bolotinhas aqui, ó... Que vocês tão vendo. Aí é pra cima. Outra coisa. Os outros vem escrito top. Aí é pra cima também. Eu tô mostrando porque... Que que acontece. Essa é a primeira parte do vídeo. Vou juntar com os outros que eu fiz ali. E vou postar essa primeira parte hoje. Vai... Top. Deixa eu... Dá licença aí, coaiado. Anel de raspar do óleo. Anel de... Intermediário do fogo. E o anel de fogo. Todos eles... Vem escrito top, ó... Aí o coaiado... Eu vou deixar o coaiado instalar esses aqui. E... Pra vocês verem que eu tô ensinando ele. Vai lá, coaiado. O pai vai filmar assim. Hoje o papai é seu... Seu cameraman, tá bom? E mudou o papel. Mudou. Fala mais alto que senão os comedores de queijo não ouve, não. Mudou o papel. Até quentinho. Que... Grava no Pai Senhor também. Não, pô. Como é que é o nome... O outro nome desse... Desse picacho que não é? Na língua... No brasileiro é alicate perereca. É, ó. Não já foi. Aí, galera, ó. Aí, na hora que eu for montar o... 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 Os pistão lá. Que vai ser a segunda parte do vídeo em diante. A gente vai... E... Passa. Tá bom? Essa parte... É a parte do... De montar dos pistões. Ajustar do vira brequinha. A parte de introdução do vídeo. A próxima parte vai ser... Bater nos pistões e os outros três. Vai ter mais vídeos sobre o... O motor com USB do Constellife. Coiada lavou as peças tudo certinho. Tá aqui o pau de self, ó. Não dou conta de usar isso aqui, ó. Eu não dou conta de focar pra filmar. Toda vez que eu vou usar esse trem, eu não dou conta. Aí. O Coiada lavou as peças muito bem lavadas. Eu trabalho dessa forma. Ponho umas peças numa banca. Outras peças em outra banca. Minha garrafa de café tem que tá perto de mim. E os parafus, galera. Os parafus eu sempre monto... Assim, ó. Não adianta. Todo motor que vocês vejam montar, vocês vão ver eu organizar os parafusos dessa forma. Por quê? Aqui, automaticamente... E eu não gosto que ninguém separe. Tem que ser eu que separo. Filma eu aqui, Pacão, que eu vou explicar por quê. Porque automaticamente eu separando os parafusos, eu sei onde tá tudo. Eu saio daqui, ó. Por exemplo, eu tô aqui apertando aqui. Aí eu preciso do parafuso daqui. Eu já vou direto nele, ó. Eu já sei qual que é tudo. Onde tá todos os tamanhos, eu sempre trabalhei dessa forma. Aqui na oficina, como a gente... Eu tô começando, tem só um ano que eu tenho a oficina aqui em Sinop. Eu ainda tenho que ganhar dinheiro e vou me adaptando. Aí eu me improviso. Improvisei essa banquinha. Eu mesmo que fiz essa. Eu que fiz essa. Essa aqui não foi eu, foi eu que ganhei. Mas aí eu vou trabalhando da maneira do possível. E tô treinando essa laxa aqui, ó. E eu? Você ganhou eu? Ganhei o Pacão também. E esse aqui é meu bebezinho, ó. Mais velho. Mas é meu bebê ainda. Beleza, galera? Tudo posto naquele que me fortalece. Vai acompanhando que vai ter mais capítulos do... Costela. Que tá verde. Mas vai amadurecer. Beleza. 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 Obrigado.